Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada agora, fazer uma repassada geral aqui para o concurso da PGE, dar uma olhada em alguns tópicos, ver várias questões do CESP, de uns tópicos que eu escolhi, que eu acho que são boas apostas para a nossa matéria. E é isso aí, sem mais enrolação, vamos fazer cinco bateladas aqui de questões para cada um dos tópicos que eu escolhi e eu espero que vocês curtam, dar uma olhada aqui que o CESP tem cobrado. E é isso aí, vamos lá, vamos ver o primeiro tópico, mete bronca, vamos lá. Olá, nesse vídeo a gente vai ver as questões do CESP de estrutura organizacional. Vamos lá. Pessoal, a departamentalização por processos propicia otimizar o arranjo físico e o uso de recursos, embora se caracterize por baixa flexibilidade para mudanças organizacionais. Pessoal, a departamentalização por processo é um tipo de departamentalização, como o próprio nome já diz, que é focado em processos. E ele tem algumas vantagens, que é, por exemplo, de você extrair o máximo dos seus equipamentos, da sua tecnologia, de integrar melhor as áreas, de ter um custo operacional mais reduzido, mais economia de escala, mas em compensação ele é conhecido por ter essa dificuldade de se adaptar para mudanças organizacionais, tá? Então, por isso o gabarito é a questão certa. Vamos lá. Nas organizações com estruturas fortemente descentralizadas, embora haja distanciamento dos gestores na tomada de decisão, é evidente a redução, tanto de custos operacionais, quanto da duplicidade de esforço. Pessoal, quando a gente tem decisão descentralizada, decisão lá embaixo, né, no nível operacional, a gente tem não redução da duplicidade, a gente tem um aumento da duplicidade. Por isso o gabarito é questão errada. Tem mais gente lá embaixo decidindo, por isso você tem uma tendência maior de duplicidade de esforço. Vamos mais uma aqui. Entre as características das organizações formais modernas, destacam-se A. Pessoal, esse é um conceito que alguns autores usam e, de acordo com o Maximiano, por exemplo, que é um autor muito conhecido na administração, ele fala quais são as características das organizações formais modernas. A divisão do trabalho, a especialização, a hierarquia, a distribuição da autoridade e da responsabilidade e o racionalismo. O que a gente tem aqui? Primeiro, resistência à mudança a gente já elimina. Flexibilidade nas atribuições não é flexibilidade, é atribuição. Relação de coesão, especialização e colaboração espontânea, isso aqui não tem nada a ver. Aqui, regras implícitas também não seria o caso. O que está certinho é essa letra E aqui, hierarquia, racionalismo e especialização. Vamos mais uma aqui. A opção pela departamentalização acarreta aumento do número de órgãos especializados no mesmo nível hierárquico no âmbito das organizações e, em consequência disso, ocorre um crescimento horizontal do organograma da organização em questão. Pessoal, o que ele está falando aqui, o que a Venato chama de especialização horizontal? Que é exatamente isso, de você ir acrescendo departamentos ali na tua organização. Então, está correta a questão, belezinha. É um crescimento horizontal quando a gente fala em departamentalização. Belezinha, vamos que vamos, gabarito, questão certa. Os sistemas organizacionais das empresas mecanicistas são apropriados à situação de mercado dinâmicas com forte concorrência e variação tecnológica. Vem para mim aqui. Pessoal, esse é aquele famoso modelo, modelo orgânico e modelo mecanicista. Modelo mecanicista é aquela organização tradicional, você pensar ali naquela indústria, voltado para dentro, focado ali na eficiência operacional. Quando a gente fala de modelo orgânico, aí seria sim essa organização que a questão está falando aí, focada no ambiente externo, mais flexível. Então, voltando aqui para a questão, as empresas mecanicistas não são as mais apropriadas para um ambiente dinâmico, de forte concorrência. seriam as empresas orgânicas, né? Por isso o gabarito é a questão errada. A organização que, para seu funcionamento, cria departamentos de marketing, finanças e gestão de pessoas adota o critério de departamentalização por processo. Pessoal, a organização que tem departamentalização por processo, a departamentalização é por processo. O que ele está fazendo aqui? Departamento de marketing, finanças, gestão de pessoas, é a departamentalização por especialidade, por função ou, como a gente chama, a funcional. não é por processos. Por isso o gabarito é a questão errada. Vamos mais uma aqui. A estrutura matricial prejudica a coordenação, porque dificulta a comunicação e diminui a flexibilidade. Pessoal, vem para mim aqui. A estrutura matricial é aquela estrutura que tem a estrutura funcional com outra temporária ali por projetos. Não tem nada a ver com dificulta a comunicação ou diminui a flexibilidade. Pelo contrário, ela aumenta a flexibilidade, ela aproveita melhor os funcionários. Ela, da mesma forma que a pessoa está trabalhando ali no seu setor de origem, ele está envolvido ali em um ou mais projetos. Por isso, a questão não tem sentido, está errada. Por quê? Porque a estrutura matricial é mais flexível e não diminui a flexibilidade. Volta para mim aqui. Gabarito, questão errada. Vamos lá. A departamentalização que se baseia nas atividades temporárias desenvolvidas por uma organização é denominada Departamentalização por Processos. Volta para mim aqui de novo. Pessoal, departamentalização por processo. A questão é até mais de você saber diferenciar o que é um processo e o que é um projeto. Um processo é o contínuo, perene. Está sempre acontecendo. Não tem tempo para acabar. Já um projeto, aí sim, é uma atividade temporária. Tem começo, meio e fim. Mesmo que aquele projeto atrase, ele tenha um prazo para terminar. Então, voltando aqui, se a gente está falando de atividade temporária, não é um processo, é um projeto. Então, gabarito, questão errada também. Vamos lá. A localização da autoridade de decisão gerencial próxima dos níveis hierárquicos do topo é um princípio da centralização de estruturas organizacionais. Pessoal, o que é descentralização e descentralização? Quanto mais para o topo, mais centralizada. Quanto mais para baixo, mais descentralizada a decisão. Ou seja, aqui a decisão vai estar na ponta. O pessoal quer atender diretamente ao cliente. Se está centralizando, está o quê? Na cúpula. Então, o que a questão está falando está certo. Certo? Vamos lá. Pessoas agrupadas em departamentos com base em produto comum, programa ou região geográfica, exemplo de departamentalização por abordagem matricial. Pessoal, tudo errado aqui. Então, o que ela está falando? Primeiro, está falando dos tipos de departamentalização. Departamentalização vem para mim aqui. Vocês têm diversos critérios para você departamentalizar. O que é departamentalizar? Qual é o critério que você vai escolher para separar aquela organização, para distribuir as pessoas dentro da organização? Então, se o critério for por função, especialidade, então, marketing, finanças, vendas, produção, é uma departamentalização funcional. Beleza. Ela pode ser geográfica, territorial, área sul, área norte, área oeste e por aí vai. Ela pode ser por processo, ela pode ser por cliente, ela pode ser por projeto. Só que isso não tem a ver com a abordagem matricial, que é tipo de estrutura. Volta para mim aqui. A abordagem matricial é outra coisa, que é você juntar duas estruturas numa só. Então, você tem aqui, por exemplo, a funcional e, por outro lado, você tem vários projetos. Ou seja, você junta duas estruturas numa só, por isso que se chama de matriz. Então, a questão embolou tudo aqui e o gabarito é questão errada. É isso aí. Volta para mim aqui. Foram essas questões de estrutura. Espero que você tenha curtido. Foram essas questões de estrutura.